Um servente de pedreiro, gente, ele de 49 anos, ele morreu na cidade de Cuparaca, aqui no Vale do Rio Doce. De acordo com a polícia militar, a vítima trabalhava em uma construção quando a laje que ele estava desabou. Nossa, que tragédia. O homem teve esmagamento de crânio e com a exposição da massa encefálica e morreu na hora. O corpo do servente de pedreiro foi levado para o IML, o Instituto Médico Legal, aqui de Governador Paladar. Então foi trazido para cá, né? O caso será investigado. Que tragédia, a pessoa trabalhando, ganhando pão e acontece uma coisa dessa. Gente do céu, logicamente vai ter investigação, né? O que será que acontece no caso desse? A viga, que estava mal fixada, hoje essas lajes com, tem até isopor, né? É tecnológico aquilo. E seguro. Já vai ser, ah, isopor quebratou. Quebra aquele lá para você ver. Quebra não. É muito seguro, muito bem feito. É térmico, né? Proteção de isolamento térmico. Mas nesse caso, o que será que aconteceu? Logicamente, a Polícia Civil vai entrar no caso para poder esclarecer e ter os detalhes aí do que causou a morte desse servente de pedreiro lá na cidade de Cuparaca. Olha, gente, os sentimentos a todos os familiares aí, né? Bom de obra, tá difícil, tá perdendo desse jeito.